Boa tarde. Todo mundo já assinou? Primeira pergunta. Estamos aqui hoje abrindo mais uma sessão do Memória e Formação. Apresentar para vocês a Ana Lígia Medeiros, a nova diretora do Centro de Memória e Formação. Essa apresentação de hoje é com a prata da casa, porque Maria Luísa Pena é considerada já colega, uma presença sempre constante na Fundação. Ela faz parte da família que doou o arquivo do seu pai para a Fundação. Então, ela vem colaborando sistematicamente conosco. Então, é um prazer enorme tê-la aqui de novo. A palestra é as cartas de Luiz Camilo e Mário. E a Maria Luísa Pena, a ideia é que ela faça uma pequena apresentação de 50 minutos e depois abriremos para o debate. Muito obrigada pela apresentação. Obrigada. 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 Está ligada? Obrigada. Obrigada. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a doutora Ana Bessoa, que me fez esse convite para fazer essa palestra aqui na Fundação Casa Rui Barbosa e também a sua diretora Ana Lígia Medeiros, que me honra com a sua presença e em especial gostaria de falar e agradecer a doutora Eliane Vasconcelos que durante todos esses anos também me ajudou muito em minhas pesquisas, sempre presentes resolvendo problemas etc e quero agradecer também a presença de todos vocês aqui que muito me honram eu vou falar durante uma meia hora ou 40 minutos sobre a correspondência de Mário de Andrade e Luiz Camilo que se situa mais ou menos, grosso modo, no período que vai desde a Revolução de 30 até o fim do governo no Vargas até a queda da ditadura e ela essa correspondência me levou muito a pensar sobre a função da correspondência porque Mário como vocês todos sabem foi o maior maior missivista do Brasil eu acho que ninguém escreveu tantas cartas tão importantes para a história da cultura da política de todos os ramos do conhecimento como o Mário de Andrade e a correspondência cria às vezes um elo fundado em amizade profunda os missivistas não só se permutam como experimentam ideias trocam informações numa espécie de laboratório e discutem muitas estratégias da divulgação da cultura brasileira as cartas trocadas entre Luiz Camilo e Mário de Andrade mostram esse tipo de relação elas servem também como laboratório de pesquisa epistolográfica onde se pode recriar e descrever o contexto social e político em que essas missivas são trocadas possuem além disso um raro poder de atestação mostram similitudes de valores e divergência de interesses e destinos expõe o mundo em mudança em que ambos viveram uma dinâmica com duas notas distintas e opostas marca a escrita e a personalidade de Mário e Luiz Camilo desses dois intelectuais a paixão e a racionalidade a paixão com que eles procuram no seu trabalho na sua função específica fazer alguma coisa pelo Brasil apaixonados que eles eram pelo nosso país e a racionalidade na organização e na descrição e na escolha dos meios para este objetivo que eles tinham perpassa a correspondência o cruzamento entre o social e o particular o público e o privado se naquela conjuntura varia o país a necessidade de repensar nós temos uma tradição aqui no Brasil de sempre nós sempre queremos repensar o país e redescobrir o Brasil estamos sempre redescobrindo o nosso país as cartas são entrecortadas também por questões íntimas detalhamento de doenças reclamações desencontros queixas diversas problemas pessoais confissões isso é uma das características das cartas de Mário e Luiz Camilo por exemplo as cartas com o Rodrigo que a Lélia que ele organizou com o nome de cartas de trabalho são especificamente de trabalho porque eram para o IPHAN então você não podia se abrir muito e falar muito de coisas pessoais já essas cartas muita doença problemas emocionais enfim e dois eixos situam as cartas trocadas por eles um que trata tanto de problemas gerais da cultura brasileira quanto de tópicos mais específicos como a preservação do patrimônio cultural e o estímulo à pesquisa persuadidos ambos da necessidade de estudos persistentes disciplinados menos apressados para construir um corpo sólido de cultura e civilização brasileiras de São Paulo em Carva de Março de 37 Mário de Andrade critica a superficialidade que ambos detestavam eu cito resultado somos capazes com essa falsa inteligência brasileira brilhante espertinha feito menino prodígio somos capazes até de fazer uma conferência bem interessante sobre Kant cheinha de citações mas não temos lógica em nosso espírito a maioria ignora completamente como é que o espírito se processa e por isso não temos única coisa que importa verdadeiramente na filosofia não temos uma atitude filosófica diante da vida seres pós-morais heróis sem nenhum caráter seres de moral itinerante construída ad hoc e no momento para resolver o caso que surge e você estava falando em 32 não em 37 toda a política toda a literatura todo o jornalismo todo o magistério nacionais provam isso de uma maneira deslumbrante nem vale a pena falar é pavoroso o outro eixo muitas vezes ligado ao primeiro é de ordem política tanto a cultural que envolve o desprezo de ambos pela burocracia paralisadora quanto a grande política feita pela qual ambos foram sacrificados Mário de Andrade no departamento de cultura em 38 Luiz Camilo na UDF Universidade do Distrito Federal no mesmo ano e mais tarde em 43 na biblioteca e arquivo do Itamaraty realizada a partir de um estímulo internacional a semana de 22 primeiro momento do modernismo que se inovadora numa tentativa de incorporação do universo moderno e de seus meios expressivos o movimento iconoclasta destrutivo o mimetismo europeu foi necessário mas não foi suficiente e o olhar volta-se depois para o espírito para os costumes e a linguagem do povo brasileiro para sua inserção no cenário de cultura mundial seria preciso uma tomada de consciência da realidade nacional um mergulho no humus telúrico brasileiro fusão de localismo e do universalismo Mário de Andrade toma defesa de uma expressão linguística expressiva da fala brasileira fundamentada em raízes locais e na linha de uma literatura cujo passado já criaram obras significativas fazendo uma revisão crítica do modernismo que entra em seu momento mais criativo sem convencionalismos e com vários desdobramentos Mário de Andrade polígrafo intelectual poeta escritor com obra multifacetada o Mário de Andrade de Macunaíma e de uma correspondência gigantesca sem igual nas letras brasileiras o Mário de Andrade que escreveu a belíssima meditação sobre Tietê teve também uma atuação originalíssima no departamento de cultura da cidade de São Paulo ali ele resolveu de forma criativa instauradora problemas candentes da realidade cultural brasileira cercando-se do que havia de melhor na inteligência paulista exercendo liderança irradiadora rara nesse campo feita ao mesmo tempo de inteligência e sensibilidade Antônio Cândido e Mélio Sousa argumenta que é possível eu cito dizer que nos decênios de 20 e 30 outros homens teriam desempenhado as tarefas requeridas pelo momento mas seria ridículo pretender que outros homens tivessem feito tanto e tão bem Mário envia a primeira carta a Luiz Camilo em plena revolução constitucionalista de 32 a resposta do jovem do jovem Luiz Camilo a carta de Mário em 1933 trata também da política e traz no alto da página pode mostrar sobre escritas por Mário ao texto de Luiz Camilo e solicitadas pela missiva do novo amigo observações manuscritas sobre a morte a guerra e seus questionamentos então essa primeira carta do Mário é uma carta que aliás que o Luiz Camilo é uma resposta ao Luiz Camilo e ele põe no alto da carta de Luiz Camilo de 33 ele escreve o seguinte mistura o texto dele do amigo as suas observações sabe o que eu tenho pensado vendo o que se passa por aqui a revolução de 32 é que o maior horror numa guerra morte não é não consigo considerar a morte o mal nem a noção insultuosa e boba da vitória é sim a necessidade em que se vê o vencedor de conservar vencido o adversário daí Clemenceau de 1918 ele estava falando na humilhação que foi para a Alemanha a assinatura do tratado daí o tratado de Versailles daí a imundície da infâmia que rola por aqui então vocês vejam a primeira carta já foi de ordem política e a última carta tanto a de Luiz Camilo quanto a de Mário será também falando de política e essa última de 44 a última carta de Mário é resposta que depois nós vamos voltar a isso a longa carta de Luiz Camilo escrita pouco antes a poucos meses após a contundente entrevista que Mário de Andrade conceder a revista diretrizes aqui vocês veem a letra aqui a letra do Luiz Camilo na verdade essa carta é de 33 isso é um dos problemas quem trabalha com cartas é problema da datação não era possível com o conteúdo dessa carta que ela fosse de 32 e depois é que de pensar muito e de pesquisar é que eu vi que era fevereiro Luiz Camilo já acabava de perder um irmão então ele estava extremamente emocionado emocionado e na verdade é muito comum no começo de qualquer carta que você escreve no começo do ano você botar a carta do ano anterior porque essa carta aqui já fala da revolução de 32 a revolução de 32 foi no fim de 32 em outubro de 32 é isso que eu vou falar Luiz Camilo viaja a São Paulo curioso por saber o que ali se passava e a procura de possibilidades de emprego tem 28 anos e uma carta de Carlos Dumont para ser entregue a Mário de Andrade escrita em papel oficial do gabinete do secretário do interior do estado de Minas Gerais datada de 10 de outubro de 32 em certo trecho diz sem dizer muito velho Mário mando-lhe esta carta pelo meu amigo Luiz Camilo excelente companheiro que recomendo a sua estima para dizer que nesses três meses duríssimos você instituiu para mim um pensamento cotidiano e afetuoso que abrangia a sua vida e a sua sorte quer dizer apesar de eles estarem em campos opostos afinal de contas foi de Minas que surgiu a revolução de 30 Minas foi muito importante e o Capanema apoiou totalmente o Getúlio e a revolução e Luiz Camilo também apoiaram a revolução eles queriam uma mudança e apesar disso a amizade entre os dois permanece apesar das divergências no momento as divergências políticas as cartas trocadas mostram a luta de ambos em São Paulo e no Rio de Janeiro pela nacionalização da cultura brasileira pela democratização do conhecimento e do saber e o entrelaçamento dessa atitude com variadas facetas da política estadual e federal duas cabeças poderosas dois amigos conversando sobre problemas brasileiros discutindo suas tentativas de fazer acontecer projetos culturais e educacionais de agir com eficácia numa mistura de pragmatismo com erudição busco implantar nos órgãos públicos destinados a acolher e difundir os nossos bens culturais uma nova mentalidade e a consciência de que eram bens públicos ou seja deveriam beneficiar a todos os brasileiros Rubens Borba de Moraes amigo de ambos assinala a faceta escola da personalidade múltipla do poeta Mário de Andrade definida por ele próprio num Alexandrine célebre eu sou 300 sou 350 e essa frase aliás deu origem a um livro do professor Eduardo Jardim que eu considero a melhor biografia que já saiu que tem saído pequenos e certos sobre a vida de Mário mas é mais profunda melhor que está aqui hoje que muito me honra com a sua presença então Rubens Borba de Moraes eu cito era um erudito tinha exatidão a minúcia e a segurança de quem sabe o que escreve porque estudou o assunto tinha até os cacoetes dessa qualidade embora disfarçados pelo seu estilo inédito para esse gênero de trabalho vivia com caderninhos e papeizinhos no bolso para anotar uma ideia que lhe vinha um fato que observava Guimarães Rosa também tinha esse cacoete e ele nas conversas se alguém falava alguma coisa que interessava ele tirava um caderninho do bolso e escrevia em 35 durante o governo de Armando Salles de Oliveira Armando de Salles Oliveira o prefeito Fábio Prado convida Mário de Andrade para dirigir o departamento de cultura de São Paulo por sugestão do jornalista e deputado Paulo Duarte autor do primeiro esboço do projeto do departamento depois definitivamente estruturado por Fernando de Azevedo que também foi um dos fundadores da Universidade de São Paulo a essa altura Mário de Andrade já refizeram o seu pensamento acerca do movimento modernista e chegar à conclusão que o acesso ao universal deveria passar pela afirmação da brasilidade intuição já revelada ao fazer em 1919 a sua primeira excursão a Minas Gerais para conhecer o poeta simbolista Alfonso de Guimarães seu interesse por Minas se confirmou mais tarde durante a famosa viagem de descoberta do Brasil visita feita pelo grupo paulista ligado ao modernismo a cidades históricas de Minas durante a semana santa em 1924 entre os viajantes Blaise Sandras e essa viagem será a inspiração para o poema Noturno de Belo Horizonte voltará a Minas em 1939 e em 1944 em visita a Enriqueta Lisboa e a Otto Lara Rezende Fernando Sabino Paulo Mendes Campos e Hélio Peregrino Lélia Coelho Frota com sua percusciente introdução à correspondência mantida por Mário de Andrade com Rodrigo Melo Franco Lélia inclusive organizou as cartas de trabalho chama atenção para a importância da viagem de 1924 é nessa mesma viagem que Mário tem um contato profundo com a obra de Aleijadinho sobre a qual escreveria mais tarde um ensaio extraordinário em 1928 inserindo Antônio Francisco Lisboa numa perspectiva histórica de ótica novíssima e essencial para a compreensão dos fenômenos nativistas Antônio Francisco Lisboa eu cito Mário é o único artista brasileiro que eu considero genial em toda a eficácia do termo no cargo de diretor do departamento de cultura Mário de Andrade dedicou-se com a intensidade que o caracterizava a difusão cultural fundou parques infantis com festas onde se cantavam e representavam canções populares e do folclore brasileiro na discoteca pública dirigida por Aoneida Oarenga criou-se a biblioteca municipal um laboratório de fonética com gravação dos sons da língua falada no Brasil culta e inculta do centro à periferia do norte ao sul a repercussão desse esforço foi ampla resultou em proposta de permuta feita por Berlim de música dos nossos índios dos índios brasileiros e Praga almejou realizar obra parecida requisitando ao departamento regulamentos e formato na discoteca dessa discoteca fundaram-se a biblioteca circulante a biblioteca infantil a biblioteca central hoje a biblioteca Mário de Andrade e começou a ser construída nessa época na divisão da documentação histórica e social restauravam-se velhos documentos da história de São Paulo a sessão de iconografia instalava-se e fazia o levantamento da capital quarteirão por quarteirão Mário de Andrade preocupou-se também com o patrimônio de São Paulo e do Brasil a pedido de Gustavo Capanema elaborou em 36 foi dele a origem do plano geral do futuro IFAM anteprojeto que serviria de base a criação do serviço de patrimônio histórico e artístico nacional as investigações do folclore e da musicologia brasileira culminaram com o congresso da língua nacional cantada o empenho na redescoberta do Brasil e a formação de uma consciência crítica nacional levou Mário a realizar inúmeras viagens de pesquisas etnográficas ao norte e nordeste como a que fez a Amazônia e ao Peru em 1927 subindo o rio até Iquitos de que resultou o livro apóstomo turista aprendiz em 1928 fez uma outra viagem etnográfica ao nordeste colhendo documentos com material sobre nossa música popular e danças dramáticas e em 1937 enviou ao nordeste a primeira missão de pesquisa folclórica Lélia Coelho Frota acentua para embasar a tendência nova estou citando Mário e Lélia muito mais energicamente científica Mário fez com que o departamento de cultura em 1936 abrisse matrícula para um curso de folclore regido durante um ano pela professora Dina Lévi-Strauss que foi assistente no Museu de L'Homme em Paris aqui no Rio nós já tínhamos no Museu Nacional nós já tínhamos com Roquete Pinto uma sessão de etnografia em 1938 o prefeito Fábio Prado que o convidaram a dirigir o departamento é substituído o Prestes Maia indicado por Ademar de Barro de interventor estadual Mário de Andrade demite do departamento de cultura para Oneida Alvarenga discípula predileta o não reconhecimento de seus méritos e seus esforços no meio intelectual brasileiro o deixou ferido para sempre a esse estado geral de desamparo mais do que a falta de saúde e a falta de dinheiro se acrescenta o desânimo diante da perseguição política para Paulo Duarte a expulsão de Mário do departamento de cultura causou-lhe um estado de choque espiritual do qual nunca mais voltaria alguns amigos Manuel Bandeira Carlos Dumont Rodrigo Melo Franco e o ministro Capanema insistem para que ele se mude para o Rio ele se decide a recomeçar a vida na então capital e tentar se reestruturar emocional e financeiramente ele escreve a Rodrigo de Melo Franco o Augusto Meia me falou da possibilidade de arranjar um posto no Instituto do livro faço o ato de desespero se o lugar ainda estiver vago fujo geral viro carioca da gema e vou comer vitamina XPTO na Copacabana tchau a estada do Mário aqui foi segundo ele o grande engano do meu procedimento vital o único passo de que me arrependo considera-se um homem profundamente infeliz permanece porém aqui até 41 quando resolve voltar para São Paulo na House o mesmo movimento interior para dentro de si mesmo de que fala Luiz Camilo ao voltar de sua viagem a Portugal aí ele vai ao reencontro dos amigos antigos das suas obras de arte da sua casa e dos quadros gravuras ele tinha uma longa coleção de Picasso Lotte Portinari Lazar Chegal Anitta Malfaldi etc Rubens Boba de Moraes relaciona também o processo que culminou com a morte prematura de Mário a sua estada no Rio de Janeiro embora quando ele voltou para São Paulo ele ficou no começo feliz parecia que ele estava bem mas depois voltou a depressão Mário estava em processo de autodestruição esse processo vinha de longe vinha do tempo do Rio estava agravado deixara-se invadir pelo grande nojo da vida nada mais encontrava como motivo para viver tinha ido até o fundo e só encontrava o vazio suas moléstias indefinidas eram psicossomáticas resultado dessa falta de vontade de viver não tinha ânimo para reagir deixou-se morrer então a estada quer dizer a atividade dele que foi tão profícua e que lhe causava tanto entusiasmo lhe dava tanto entusiasmo com esta saída ele ficou profundamente deprimido e essa mesma frustração teve também Luiz Camilo na mesma época portanto está ligado ao momento histórico no projeto universitário interrompido que foi a UDF que é a Universidade do Distrito Federal era uma universidade relativamente pequena fundada por Anísio Teixeira que depois foi perseguido depois houve um diretor depois houve um diretor e Luiz Camilo foi convidado para ensinar e a universidade ela tinha os melhores professores possíveis na história das ciências do Brasil se nós percorrermos o número de cientistas que deixaram a obra que estão que estavam na UDF é impressionante o número sem contar nas outras áreas como história a Ardes etc basta dizer que os dois diretores do Departamento de Arte foram Cornélio Pena e Mário de Andrade e para Luiz Camilo o período mais produtivo começa com a direção da Casa de Rui Barbosa no Rio de Janeiro para onde se mudou em 34 nomeado por Gustavo Capanema organiza então o plano para a publicação das obras completas de Rui e se convence que a obra parlamentar de Rui esparça nos volumes dos anais do Parlamento brasileiro constitui uma das melhores fontes de informação sobre a nossa vida política a paixão pela pesquisa histórica aliada às dificuldades que encontraram em seu caminho aumentaram a sua consciência da importância das bibliotecas e dos arquivos essenciais para ele poder embrenhar-se com tantos outros estudiosos na busca da identidade nacional com a consequente valorização da cultura brasileira a Luiz Camilo como a Mário o Brasil interessa apaixonadamente em meio a intenso trabalho na Casa de Rui Barbosa autodidata o jovem mineiro de Itabira procura informar-se lendo e ao mesmo tempo desenvolvendo a prática da pesquisa em arquivos mergulha na obra de historiadores Van Hagen Capistano de Abreu Oliveira Lima João Ribeiro Joaquim Nabuco Toné examina os relatos dos viajantes estrangeiros e analisa toda a documentação a que pode ter acesso especialmente aquela documentação referente à história econômica e social do Brasil no século XVIII uma análise da correspondência entre Luiz Camilo desde a sua vinda para o Rio em 1935 até a sua viagem a Portugal e França em julho de 1937 revela que tanto as cartas a Mário de Andrade então diretor do Departamento de Cultura de São Paulo ou aos amigos pesquisadores como Abílio Barreto e Arduíno Bolivar sucessivos diretores do Arquivo Público Mineiro que é um dos arquivos mais importantes do Brasil e Cláudio da Silva Brandão tradutor de Gaspar Barleos ou Apolíticos ou Aparentes tem um foco principal o Brasil seus documentos e arquivos a visão camiliana das bibliotecas e arquivos funda-se na noção de serviço e utilidade pública as bibliotecas e arquivos não são ou não deveriam ser prisões de livros possuem uma função social específica servir aos seus usuários e fazer circular ideias naquele momento arquivos e bibliotecas são poucos e quando existentes sequer exercem essas funções dominadas que estão pelo que ele chamava da sociedade dos insetos bibliófagos do Brasil como escreve ele Amaro de Andrade Homem inquieto Luiz Camilo não suporta a amorosidade da engrenagem federal ao descrever a burocracia brasileira parecido com todas as do gênero assume em carta Amaro em março de 36 um tom kafkiano desesperado nota-se em permanente irritação com as infindáveis limitações do processo burocrático brasileiro e todos aqui nós que já trabalhamos ou trabalhamos somos herdeiros dessa acho que quase todos sentimos a mesma coisa o processo burocrático brasileiro é herdeiro e muitas vezes mais complicado que o português como Mário sente uma algeriza quase visceral a burocracia embora dela necessite para poder sobreviver ele escreve em 37 aqui continuamos no terreno da literatura para relatórios das frases vazias e mantendo o horror pela realidade que nos rodeia em 37 obedecendo a nova constituição que não permite a manutenção do cargo de magistério com seu posto na casa de Rui Barbosa Luiz Camilo substitui a sua direção que lhe oferece emprego tranquilo pela Universidade de Justiça Federal onde vive um período conturbado a nomeação para o DF muda radicalmente a sua vida em 37 ele integra a delegação brasileira ao Congresso da História da Expansão Portuguesa no Mundo a instalar-se em Lisboa em julho de 37 constituída por Rodolfo Garcia que era diretor da Biblioteca Nacional grande amigo e muito entusiasta dos trabalhos de Luiz Camilo desde que ele estava em BH antes de ele vir para o Rio e Gilberto Freire o tema influência portuguesa na formação do mundo contemporâneo ele deseja pesquisar nos arquivos portugueses no Arquivo Nacional da Torra do Tombo e no Arquivo Histórico Colonial mas leva também consigo o firme objetivo de contatar professores e quem sabe trazer alguns deles para ensinar na UDF e formar assim professores brasileiros da ciência auxiliares da história o manuseio e a prática de leitura e decifração de documentos antigos é uma condição sine qua non na formação do historiador que almeja exercer com honestidade o seu ofício e ele quer trazer para a UDF um professor Silva Marques que era um homem muito erudito competente professor da Universidade de Lisboa perfeito para transmitir aos alunos da UDF seus conhecimentos ler e transcrever documentos em especial os relativos ao século XVI XVII XVII e XVIII a Universidade de São Paulo já trouxera de Portugal o paleógrafo português Francisco Rebelo Gonçalves para preparar futuros professores e pesquisadores de história ao voltar ao Brasil traz consigo rolos e rolos de filmes filmes de livros raros filmes de incunábulos cópias de obras valiosas desconhecidas por aqui fotografadas ou às vezes copiadas manualmente muitas anotações possibilidades novas começaram a aparecer tudo parecia caminhar para a concretização de uma vida tranquila de professor e pesquisador universitário ao chegar à surpresa de um golpe de estado em 30 de novembro de 37 em 10 de novembro de 37 tudo se complica como será o ano de 38 as reuniões dos professores da reitoria da UDF eram reuniões muito conturbadas muito tristes porque eles sabiam que a UDF estava sendo fechada toda a sua vida e muitos tinham vindo de fora o Luiz Freire que era professor de matemática e depois foi para São Paulo o Mário de Andrade estava aqui mas ia muito a São Paulo quer dizer não era uma pessoa ligada só ao Rio Prudente de Moraes Neto Dom Xavier de Matos todos eles se preocupam com a sobrevivência da UDF seu reitor porque havia 400 ou quase 500 alunos o doutor José Baeta Viana é o reitor e a última ata e é uma coisa interessante porque essa última ata se encontra aqui na Fundação Carlos foi barbosa foi a única ata que restou dessa época e mesmo assim porque o Luiz Camilo ficou muito indignado e levou a ata para casa coisa que ele não poderia fazer e com isso nós ganhamos porque a documentação do UDF foi totalmente destruída o pouco que restava estava na faculdade da UFRJ que foi queimado houve incêndio outro com outra parte inclusive com documentação muito interessante que vem desde o Império que estava no Instituto de Educação eu estive lá é um lugar tão horroroso que nem a faxineira nem a atendente não quis entrar comigo ela disse não a senhora não entra é cheio de ácaros eu tive que botar uma coisa uma máscara luvas as luvas se arrebentaram e ali tinha alguma coisa inclusive quem eram os alunos da UDF grande número de psicanalistas médicos historiadores diplomatas eram alunos eles iam inclusive para ouvir essas pessoas falarem porque eram realmente professores excepcionais então ele levou e eu tirei uma cópia inclusive porque é uma das coisas mais usadas aqui na fundação teve um ano aí que saiu que eram nos documentos mais pesquisados essa última ata essa última ata inclusive mostra o nível que o professor que era o reitor que era o Baeta Viana mostra aí essa última que é o número 20 e pouco ele era tinha estudado na Alemanha nos Estados Unidos ele era especialista em química fisiológica ele fez uma uma escola de química fisiológica e ele tinha um trabalho pioneiro no tratamento do bócio mas ele termina essa ata de uma maneira belíssima que você mostra o humanismo dele quer dizer como ele tinha estudado os clássicos a Eneida ele excita sem citar a Eneida em que ele diz o seguinte se a UDF desaparecesse neste momento ela não seria como Troia o Lucas Orbe a Clareira o esforço aberto o espaço de liberdade que toda universidade tem que ser mas fugacíssima lembrança dos que a ela pertenceram isso foi em 30 de 12 de 1938 a última ata da UDF e a Eneida exatamente a Eneida evoca a possibilidade de uma clareira no meio de uma floresta um lugar de pensamento de liberdade e que se adapta perfeitamente ao iluminismo de toda essa geração ao pensamento iluminista dessa geração eles desejam que a UDF permaneça que se transforme que tem uma existência material palpável que irradie luz e tenha continuidade então é um digamos assim um fracasso completo para todos esses professores alguns foram para a Universidade do Brasil Luiz Camilo como nós vamos ver não aceitou e em 39 é extinto a UDF Luiz Camilo fica arrasado na verdade ele cai em depressão como o Mário inclusive ao fazer esse 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 texto ao pensar nesse assunto eu comecei a fazer uma reflexão também sobre como é importante para cada um de nós o trabalho porque na verdade você passa a maior parte do seu tempo no seu trabalho e você não imagina como aquilo te marca como aquilo pode ser uma coisa profundamente positiva ou pode ser uma coisa profundamente negativa porque você está dando tudo de você ali de uma maneira ou de outra você vê que ambos caíram em depressão a estafa o sentimento de impotência o sentimento de impotência é uma das coisas que mais aumenta a depressão eu acho de você não poder fazer alguma coisa diante daquilo que considera um erro um terrível equívoco leva-no a um colapso nervoso entra em depressão e vai para Itaipava na casa de um amigo quando ele volta ao Rio ele ainda procura chamar os alunos chamar alguns professores fazer uma tentação e fez tentou fazer uma tentativa mas já estava decidido e ele não consegue que a UDF continue em 28 de setembro de 39 pensando talvez em cooptá-lo Gustavo Capanema escreve carta a Luiz Camilo oferecendo-lhe a regência da carta da história do Brasil na nova universidade acrescentando o seguinte esta cadeira deve ficar com você e é a sua espera que ela tem permanecido vaga uma espécie de compensação que Luiz Camilo não pedira que não aceitou a única coisa que pedira era que o vissem aos seus argumentos ele achava um absurdo você fechar uma universidade com professores daquele nível dos mais inclusive com pensamentos ideológicos totalmente diferentes que era muito importante essa discussão de ideias dentro da universidade ele achava aquilo um grande erro ele queria que o visse os argumentos olha essa tentativa do raciocínio da racionalização aí ele responde a Mário responde a Capanema em outubro de 39 ele escreve contundente resposta a Gustavo Capanema encerrando uma amizade não vejo portanto razão para alterar o curso dos acontecimentos que se processaram por sua exclusiva iniciativa e tiveram todas as minúcias consertadas por você não me apressei em responder de pronto ao seu convite por ter verificado não existia muito interesse na resposta toda a finalidade da sua carta cujo valor como demonstração póstuma de apreço é ponderável se continha nela própria e dispensava qualquer palavra minha André aqui está vendo essa é a última ata assinatura Luiz Camilo Mário de Andrade Prudente Moraes e é interessante que quem escreveu essa ata que era o secretário foi o Rosário Fusco tem uma letra lindíssima que transcreveu estão todos aí Baeta Viana todos naquele momento de certa forma a criação da UDF atestaria a autonomia que o Distrito Federal desejava manter tornando-se a recém-criada universidade em espaço aberto à discussão talvez fosse isso mesmo que o governo desejasse eliminar naquele momento da arena acadêmica o debate de ideias o pano de fundo uma luta acirrada pelo controle do saber e do poder no Brasil seu desfecho a extinção de uma universidade que possuía todos os quesitos essenciais para se tornar um centro irradiador de saber e cultura uma verdadeira batalha de intensidade dramática travada durante três anos um embate de mentalidades e divisões de mundo na verdade o embate seria entre os professores liberais de tendência liberal que acreditavam que a UDF deveria continuar existindo justamente com essa coexistência de ideologias e o simpatizante da linha autoritária instaurada em 1937 que preconizava uma educação centralizada emanada só do Ministério da Cultura do Ministério da Educação a igreja católica exercendo nítida influência junto a Gustavo Capanema tem uma atuação importante nesse momento estigmatizando o movimento da escola nova em que se lançavam as bases e diretrizes de uma nova política de educação e foi Anísio Teixeira que depois fundou a UDF naquele momento o Luiz Camilo execra tanto os integralistas os exóticos galinhas verdes quanto os proto-fascistas e nazistas que em 1939 tinham adeptos no Brasil quanto a esquerda estalinista que pouco depois aderiria provisoriamente à Alemanha nazista através do pacto germano-soviético que foi uma jogada de Stalin justamente para dar tempo dos russos se prepararem bélicamente e fabricarem para depois poderem ir contra ela estava neutralizada em fuga ou sendo assassinada torturada nas prisões de Filinto Miller o todo poderoso chefe da polícia de Getúlio Vargas aqueles tempos qualificados por Luiz Camilo muitos anos depois em carta de 44 a Mário de Andrade como heróicos revelam que na verdade a atuação desses professores foi um empenho quixotesco infrutífero ao tentar algo impossível para circunstâncias políticas da época foram os anos 30 que foram anos muito complicados muito complexos então entre 39 e 41 sem emprego Luiz Camilo vive de biscartes sem dinheiro ele realiza tarefas ocasionais o momento é de projetos e leituras o trabalho estafante na UDF não lidera tempo para qualquer iniciativa de ordem pessoal aí ele resolve por ordem nos livros organizar a papelada é uma coisa que acho que quase todo mundo quando tem um determinado problema muito sério aí resolve organizar a gaveta organizar papel organizar livro para ver se ele estuda com cuidado os autos da devassa e comprova habilmente ser Tomás Antônio Gonzaga o seu autor o resultado de suas pesquisas pouco depois será publicado em 41 é nomeado para o cargo graças ao professor e diretor da biblioteca nacional Rodolfo Garcia ele é nomeado para o cargo técnico na biblioteca do Itamaraty depois no mesmo ano Oswaldo Aranha cria o cargo de consultor técnico para assuntos históricos indicando Luiz Camilo competir e leria o estudo das questões históricas que pudessem servir de precedente para a solução de casos diplomáticos análogos no futuro Os Camilo continua apaixonadamente interessado na possibilidade de adquirir para o Itamaraty livros em folhos códices e cartas geográficas que aumentassem o acervo das obras raras de real interesse para o estudo da história do Brasil durante a segunda guerra mundial contando com o apoio e o respeito de Oswaldo Aranha que aprovava os seus lampejos de verdadeira libido arquivística e historiográfica Luiz Camilo pôde adquirir para o Brasil códices de grande valor como o livro primeiro do governo do Brasil as cartas de Gaspar de Souza e as cartas do Conde da Torre ele nesse ponto ele tinha auxílio de todos os diplomatas que naquela época era grande o número de jovens diplomatas que gostavam de história e todas as partes do mundo enviavam notícias e em Londres estava o Joaquim de Souza Leão que depois foi embaixador e que lhe dava notícias e daí que ele conseguiu comprar esse livro do Brasil etc. Esse livro também teve um percurso interessante não pôde vir pelo mar por motivos de segurança teve que ir de Londres para Washington e de Washington pelo Nordeste para o Brasil porque não podia chegar diretamente por causa da guerra senão os aviões os alemães os ingleses ou aliás os alemães não deixariam bombardearia quando o Luiz Camilo sai só para vocês terem uma ideia o Souza Leão tinha lhe oferecido o Diário de Sáuze que é o grande History of Brazil com todas as críticas que se fazem e tal é um livro importantíssimo então foi oferecido o Diário de Sáuze e o diplomata que o substituiu disse que de jeito nenhum que o Diário de Sáuze não era uma coisa muito importante para o Brasil adquirir etc então vocês veem como mudam-se os valores durante a Segunda Guerra Mundial Luiz Camilo apesar disso procura adotar o serviço de documentação de condições de reflexão e produção de conhecimento propondo sua expansão e a criação de uma divisão de pesquisas e estudos históricos que teria por finalidade coligir decifrar anotar e divulgar os documentos de interesse para o conhecimento da história diplomática e da política exterior do Brasil na verdade essa ideia surgiu em 37 quando ele fez a viagem a Portugal e o José Honório Rodrigues inclusive fala sobre isso também a idealização da estruturação da comissão de estudos de textos de história do Brasil nasceu de outra viagem dele mas dessa vez a Buenos Aires e a Montevidéu com suas observações elaborou um trabalho sobre a situação do intelectual na República da Argentina porque os brasileiros historiadores notaram que os livros de história na Argentina eram completamente estavam completamente em desacordo com os livros de história do Brasil sobre determinados assuntos então era preciso que se fizesse um estudo mais aprofundado que se passasse para os argentinos com toda a diplomacia possível aquela noção que eles estavam eles já tinham um espírito rebelde em relação a um espírito anti-brasileiro naquela época e José Anaora Rodrigues fala sobre isso o inspirador da criação de comissão de estudos de história do Brasil fora Luiz Camilo de Oliveira Neto e a essência da ideia se concentrava no item C que significava a tentativa de estabelecer por meios diplomáticos a correção dos textos de ensino da história que poderiam ser lesivos ou prejudiciais as relações entre o Brasil e as nações amigas especialmente as latino-americanas a trajetória dele revela a complexa articulação entre conhecimento e ação política e demonstra através de seus memorandos escritos em 43 antes de sua demissão como ele transforma seu trabalho de historiador em intervenção política direta Luiz Camilo poderia ter optado por exercer burocraticamente o seu cargo o que já não era não seria pouco entretanto ele quis tornar o serviço de documentação de um centro irradiador de informações até então de difícil acesso verdadeiros tesouros escondidos em latas gavetas e pastas aqui no além mar no fundo lutava obstinadamente para que a fragilidade da memória não se esfacelasse para sempre em pó e nada no primeiro dia de dezembro de 43 Luiz Camilo envia ao editor o prefácio para o livro dois paulistas insígnios de Ernesto Enes onde ressalta a importância de Matias Aires autor de reflexões sobre a vaidade dos homens em 3 de dezembro dois dias depois portanto dois dias depois né é chamado ao gabinete do Oswaldo Aranha o ministro comunica contrafeito a sua exoneração depois de uma conversa tensa essa conversa já saiu muitos livros artigos jornais em que Oswaldo Aranha diz a Luiz Camilo Luiz Camilo eles eram amigos né e pouco depois o Oswaldo Aranha inclusive cai foi uma intervenção muito grande do embaixador alemão inclusive Luiz Camilo você se põe no meu lugar eu tenho que te demitir porque você assinou o manifesto dos mineiros né aí o Luiz Camilo responde eu não posso nunca me colocar no seu lugar não posso nunca compreender você porque eu nunca me colocaria no seu lugar e essa coisa faz parte do digamos do mito do Luiz Camilo e um útil adesão ao manifesto estupefacto o Luiz Camilo deixa o prédio da rua Marechal Floriano pega um táxi e começa a conspirar era uma bela tarde de verão o leguleio porque ele foi chamado por Getúlio todos eles de leguleio quer dizer são rábulas são pessoas que não são nem advogados né exercem uma função de secretário que aliás era químico porque ele não era formado em direito ele era químico ele tinha trabalhado como químico era professor de química depois da situação de emprego ficou cada vez mais difícil ele começou a trabalhar ele gostava muito o primeiro trabalho dele foi sobre Itabira sobre a vila de Itabira então é que é daí que ele se tornou historiador então ele ele não está de férias está isso sim desempregado demitido seu único emprego Luiz Camilo passa os dias escrevendo cartas busca adesões conversa discute sem dinheiro para se sustentar passa a viver de papagaio aqui não sei se todas as pessoas sabem o que é papagaio porque a minha geração sabia quando você não pode depois você vai ao banco e o banco te empresta o dinheiro a perder de vista hoje acho que não fazem mais isso hoje é cheque especial com juro altíssimo a segunda guerra mundial era assunto de conversa e discussão entre amigos entre Luiz Camilo e seus amigos as notícias do grande conflito chegavam até pelo rádio através do rádio das transmissões da BBC de Londres etc conversava sendo o ministério das relações exteriores na biblioteca do Tamaraty na biblioteca e no porão da casa na rua da Matriz ele discutiu muito inclusive um pensador francês eu não vou entrar aqui porque é bastante seria muito longo Julián Bandar que falava que o intelectual tinha que ser isento e tinha que ficar só pensando numa espécie de torre de marfim enfim e Luiz Camilo sempre dizia que ele acabou sendo um clerque traidor porque agora o pensamento de Luiz Camilo tem que ser visto com várias complexidades na verdade ele estava dirigindo esse argumento a grande atração que o fascismo e os nazismos exerciam sobre os intelectuais da França naquela época na França e do resto da Europa na Itália também então eu na verdade queria dizer não o intelectual tem que ficar pensando não pode mas aqui a coisa não entrou assim não foi assim que não era a realidade e é justamente a irracionalidade da guerra que leva Luiz Camilo a se indagar não só sobre ela como sobre a posição do Brasil e dos intelectuais brasileiros o tempo era o objeto do seu trabalho o tempo e a sua relatividade o mundo mudava e os critérios para interpretá-lo também novos cânones deveriam despontar ao que Luiz Camilo se pergunta ao mencionar por exemplo Julien Bendar uma carta a David Stevens que era da Fundação Rockefeller é de fato a pergunta crucial aquela que se faziam muitos intelectuais no seu tempo eu acho que também todos nós aqui somos intelectuais todos na verdade todos os homens são intelectuais como dizia Gramsci a vida do pensamento de estudos contrapõe-se os riscos da vida da ação a participação política que pensar como agir como viver ambos o homem que teoriza e o que age não estão isolados entre si separados mas em Luiz Camilo se cravam em uma estranha inquietação que estrutura por assim dizer toda a sua vida a perplexidade dentro do poder e da liberdade para o intelectual como ele o problema da reflexão e do fazer parece ter-se sempre revelado dentro do próprio processo temporal infire assim a liberdade é vivenciada não como categoria abstrata mas como nota Hannah Arendt no processo de atuar na pura capacidade de começar a arrumação em outra dimensão mas na mesma linha de questionamento Mário de Andrade em sua conferência de 42 mostrará a permanente inquietude causada pela divisão entre a dimensão estética e a prática política o ano de 43 ano que sai o manifesto que Luiz Camilo assina tornou-se um ano emblemático na sua vida ele incorpora incisivamente seu saber à prática política o que aproxima bastante do intelectual contemporâneo diante do clássico impasse entre manter-se um intelectual puro isolado em uma torre de marfim ou engajar-se politicamente assumindo riscos ele se entrega ao que considera naquele momento como a boa a sábia e a melhor deliberação ao mesmo tempo que empenha seu saber historiador em apoio às suas convicções liberais e progressistas ele se entrega à luta política para pôr fim à ditadura em 1946 José Mindlin conta que está finalmente organizando o Camilo conta a ele que está finalmente organizando no porão com vagar e prazer a sua biblioteca volta organização depois da UDF ele organizou depois que ele foi emitido e agora também relegado a um certo descuido por causa de seus anos tempetuosos em que ficaram sem emprego metido em política e conspiração 24 horas por dia a arrumação dos livros é indício de um movimento interior que o levará a uma atitude de melancólico desapego e um afastamento gradual da política muitos livros tinham sido removidos escondidos na garagem ele não tinha carro precaução contra a possível incursão da polícia a casa da rua da matriz ou melhor o porão que o Luiz Camilo transformar em escritório está sempre aberto a reuniões aquele espaço reservado aos livros aos estudos transforma-se em centro de oposição e mora segundo o Mindley diga nunca tenha perdido um cunho agradabilíssimo de ambiente sério e íntimo no período negro da censura ali datilografava-se datilografava-se a propaganda política para ser mimeografada e enviada às vítimas e adversários do regime eles também com a criação da resistência democrática que foi a união entre várias facções políticas daqui do Brasil será frequentemente o local escolhido para aulas e conferências enviavam manifestos os boletins da resistência democrática com textos de conscientização política em cinco agora vamos falar um pouco sobre a conferência de Mário em cinco de abril de 92 Otto Lara Resende portanto muitos anos depois publica no jornal Folha de São Paulo o artigo lição de liberdade em que relembra os anos de 22 e 42 a 30 de abril de 1942 a 50 anos Mário de Andrade fez no Rio a famosa conferência sobre a semana de 22 foi no salão da biblioteca do Ministério das Relações Exteriores dirigida por Luiz Camilo de Oliveira Neto no ano seguinte Luiz Camilo assinaria o manifesto dos mineiros e seria exonerado o manifesto pediu o fim da ditadura a conferência de Mário de Andrade estava associada à causa da democracia e dos aliados a biblioteca do Ministério das Relações Exteriores foi o território emblemático de uma amizade alicerçada na paixão pela liberdade e no amor aos livros a biblioteca ponto focal centrífugo e centrípeto Mário Andrade nesse meio tempo voltara a morar em São Paulo ele continuava a obra literária e poética proferia conferências concedia entrevistas assistente técnico do IFAM entregou-se à tarefa iniciada em outubro de 41 a escrever uma monografia sobre o artista e pintor sacro de Itu padre jesuíno de Monte Carmelo terminada às vésperas de sua morte e na noite de 25 de fevereiro de 45 aos 51 anos de idade a fala de Mário de Andrade no Itamaraty é um balanço impiedoso de sua atuação como intelectual e da própria semana de arte moderna cresce punido por aquilo que denomina de aristocracismo de abstencionismo declara que fora vítima junto com seus companheiros do pecado do individualismo faltara-lhe uma paixão mais viril uma paixão mais temporânea uma dor mais viril da vida não tem tem mais é uma antiquada ausência de realidade em muitos de nós para Mário os modernistas haviam se deixado impregnar por um clima permanente de festa sem se perceberem filhos de uma civilização que acabara parece esquecer toda a contribuição que já dera para a literatura e as artes e o que realizaram no departamento de cultura ao voltar de suas viagens pelo Brasil despira para sempre o frac apertado e artificial do europeu arrumadinho o que na verdade o escravilho pensava nesta época era como oferecer alguma forma de resistência à ditadura Vargas aí um grupo de mineiros que encontrava-se assiduamente para analisar discutir a situação política e que eram os irmãos Virgílio Melo Franco e Afonso Arinas Melo Franco Pedro Aleixo José Magalhães Pinto Odilon Baga e Daríde Almeida Magalhães a ideia de uma declaração conjunta de mineiros para mineiros a favor da democracia aos poucos vai tomando forma detalhes importantes são decididos onde imprimir como distribuir e divulgar clandestinamente o manifesto na verdade é manifesto aos mineiros porque os mineiros não gostam de ser presunçosos eles achavam que eles estavam escrevendo para os seus conterrâneos tanto que Leomar Balieiro ia fazer um manifesto aos baianos a ideia é que cada um faria um manifesto nos seus estados mas todo mundo fala manifesto dos mineiros mas não havia dois mineiros eles lá mas no momento era uma palavra dos mineiros para os mineiros só que o negócio ficou meio confuso todos foram presos ou então fugiram então o Leomar Balieiro não pôde escrever porque ele também já estava sendo perseguido etc isso o Leomar conta mais tarde o texto do manifesto foi o resultado de um consenso entre intelectuais políticos e empresários visando atingir um denominador comum mais importante que o texto considerado por muitos como anódino é o fato dele conter pontos importantes da agenda liberal seu significado político é indiscutível foi a primeira manifestação civil mais estruturada e amplamente difundida contra o Estado novo e esse galardão é para os mineiros motivo de orgulho e autoafirmação as assinaturas representavam uma atitude repulsa ao poder discricionário e a falta das liberdades civis é preciso notar que no texto estão embutidos os princípios inerentes a uma conceituação filosófico-jurídica da democracia a escolha livre dos dirigentes a temporalidade do mandato dos governantes o respeito às minorias o reconhecimento dos direitos humanos embora constatando que o Brasil estava em fase de progresso material o manifesto argumentava que a prosperidade poderia ser alcançada sem o cerceamento das liberdades civis evidentemente a mineridade é uma categoria de definição muito complexa e passa inexoravelmente pela cultura do poder civil pela paixão da política e pela paixão da liberdade é preciso não esquecer como acentua Darío de Almeida Magalhães que além da vocação política dos mineiros eles também deviam estar com um pouco de sentimento de culpa um certo remorso tardio porque afinal foi de Minas Gerais que brotou o movimento que levou Getúlio ao poder os 92 assinantes do manifesto foram qualificados por Getúlio Vargas de leguleios em férias mas em contradição ao tom pejorativo e arrogante todos os assinantes foram perseguidos e punidos o que prova que o manifesto surtira efeito apesar é preciso registrar que Mário de Andrade apesar do tom autoacusatório expresso na conferência de 42 não se cansou durante esse período negro da vida política brasileira de escrever e depor a favor da liberdade de pensamento e da democracia ele também agia continuando sua pregação social de esquerda na referida entrevista a Francisco de Assis Barbosa publicada pela revista Diretrizes Mário faz alusão à situação política internacional e define o papel dos intelectuais o não conformismo implica não apenas a reação mas a ação e é nessa ação que está a responsabilidade pública do intelectual depois ele publica um artigo em que menciona Guilherme Tell comparando comparado aos inconfidentes mineiros ou seja aos assinantes do manifesto que alavancou e alastrou pelo Brasil em momento internacional favorável o anseio de democratização a história de Minas diz Mário é sempre cheia de inconfidentes é igual a da Suíça com seus flués seus Guilherme etc e demais inconfidentes suíços em 1942 no momento da conferência do Itamaraty Mário e os Camilo estão unidos em pontos essenciais do diário democrático liberal com opções de agir diferenciadas é verdade Mário de Andrade através de artigos do jornal nos Camilo com a ação subterrânea de resistência ao Estado Novo dois temperamentos estranhamente parecidos na paixão ante a realidade no impulso de querer modificá-la mas diferente no modo de empregá-la Mário se queixa repetidamente na conferência do Itamaraty de que não dirigira o seu ímpeto combativo para o objetivo adequado o engano é que nos pusemos combatendo lençóis superficiais de fantasmas deveríamos ter inundado a caducidade utilitária de nosso discurso de maior angústia do tempo de maior revolta contra a vida como está em vez fomos quebrar vidros de janelas discutir modas de passeio ou cutucar os valores eternos ou saciar nossa curiosidade de cultura e se agora percorro a minha obra já numerosa e que representa uma vida trabalhada não me vejo uma só vez pegar a máscara do tempo e esbofeteá-la como ela merece Luiz Camilo já esbofetear a máscara do tempo sim mas ao preço de extrema atenção interior colocando sem cessar ao longo da vida com objeção permanente as acomodações fáceis diante da sedução do poder em sua última carta Luiz Camilo depois de expressar indignação ao sabê-lo mais uma vez posto na rua Mário comenta imagino aliás o sofrimento detestável de outros mineiros a quem os organizadores do manifesto tiveram a ideia razoabilíssima de não pedir assinatura talvez o sofrimento deles ainda seja pior que o de vocês jogados na rua sempre a indignação legítima contra a infâmia dos outros há de ser melhor de aguentar que a dúvida ou desgosto de si mesmo a situação de ambos é parecida Mário acrescenta o que eu queria dizer é que as revoltas o não conformismo o combate por escrito de agora a indignação o ódio o grito eu sei que sou mais feliz que meus amigos meus companheiros e meus confrades de geração que não quiseram por qualquer motivo adotar a mesma atitude a situação deles é pior que a minha apesar das possíveis ameaças e castigos que parem sobre mim e sobre eles não como convívio a situação é a mais péssima isso ele sofria lá em São Paulo que nunca tive em minha vida e é por isso que suspirei aí atrás afirmando que a minha geração está esfacelando bateu a discreção entrou a delicadeza pulou o malestar no convívio se em 44 Luiz Camilo cita a frase de Mário de 32 dei tudo quando podia dar e alguma coisa que não era minha é apenas para situá-la no presente a pátria não é só a paisagem as alterosas língua portuguesa a história como coisa morta passada ente abstrato mas se constitui de homens e instituições ambos empenham-se em uma luta na qual jogavam tudo como homens conscientes do momento que passava o Brasil e o mundo o locus da conferência sobre a semana de arte moderna em 42 o salão da biblioteca do Itamaraty foi o espaço privilegiado em que Mário de Andrade pôde realizar um balanço público ao mesmo tempo do movimento modernista de si próprio e do difícil presente de longe em retrospectiva configura-se naquele espaço dois destinos numerosos fios dali partem às vezes se encontrando outras vezes correndo paralelos a um entretanto finíssimo trazido por rótulo Ara Resende marcando um determinado momento como o relâmpago no momento de perigo é aquele que Mário de Andrade pronuncia sua famosa conferência na biblioteca do Ministério das Relações Exteriores as cartas que eu colecionei ressaltam há muitas falhas inclusive as cartas naquela época se perdiam então esse é o grande trabalho de se fazer a datação e se sentir um fio nessa correspondência as cartas ressaltam a exteriorização de uma angústia em relação à dimensão política de sua função e a consciência da responsabilidade dos intelectuais 83 anos se passaram desde o início dessa troca pistolar e muitos problemas ali revelados persistem até hoje basta abrir um jornal cada um na sua área que pensa isso Luiz Camilo percebe isso Luiz Camilo indaga-se sobre a contemporaneidade descobre nos acontecimentos da realidade de então afinidades com regimes absolutistas do século XVIII no historiador como sempre se revela a influência humanista que cujas matrizes remontam a seu passado itabirano e a formação legada pelo avô leitor de Voltaire em sua última carta Mário de Andrade notará um certo tom amargo que vai caracterizar os anos finais do amigo que morrerá aos 48 anos é com uma referência a Voltaire que Mário encerra a correspondência com Luiz Camilo a consciência de estar certo é o açúcar mas o trabalho livre é o jardim cravos e rosas não no mau sentido voluntariano de cultivar o nosso jardim mas o jardim humano da vida antes pomar parece impossível de ajustar a coisa mas no programa do nosso urbanismo rural estava implícito sempre a senzala e o pomar jardim parece um símbolo montado na terra dos nossos casos de agora muito obrigada agora muito obrigada eu gostaria tenho tempo para passar uns slides para vocês verem alguns slides são conhecidos algumas imagens são conhecidas outras não são então essa é a assinatura do Luiz Camilo logo em seguida temos a assinatura do Mário esse é o Ex Libris da Fazenda do Giral que é foi feita desenhada pelo Cornélio Pena primo e é onde morava a famosa vovó rosa do Giral essa é a carta do Drummond apresentando mando essa carta para o meu amigo Luiz Camilo apresentando o Luiz Camilo ao Drummond ao Mário em plena revolução de 1932 essa é a foto do Luiz Camilo essa é a foto de Mário essa é ele no seu gabinete de trabalho essa é a carta que vocês já viram da resposta do Luiz Camilo à carta de Mário esse aqui é o primeiro trabalho que ele publica sobre a Vila de Itabira quando ela foi feita Vila em 1933 também já é política que ele já cita os iluministas do século XVIII isso aqui é o que é o número esse aí? é a carta ao Arduino que era um diretor do Arquivo Público Mineiro essa é uma foto tirada por Luiz Camilo ele era muito bom fotógrafo ele quando foi a Portugal ele fez um curso de Laika na loja que tinha aqui uma loja que tinha que vendia Laika ele comprou aquela coisa para ele poder tirar porque na grava não tinha xerox não tinha scanner não tinha nada então ele tirava ele fotografava os documentos em Portugal e essa aqui é uma carta ao professor Francisco Venâncio Filho pai do Venâncio que já deve ter ido porque ele tinha uma reunião na academia mas que veio até as duas horas três horas e é uma carta que é muito interessante que número que é esse aí André? 12 porque ele diz o seguinte meu caro Venâncio aproveita essa carta para enviar a você um afetuoso abraço ainda não ficaria em Lisboa alguns dias não tive tempo para ver a cidade porém sou encantado com os arquivos eles chegavam no arquivo às oito horas da manhã e saiam só quando ele era expulsado recomende-me aos seus e disseram depois essa é uma foto lindíssima de Mário que também era excelente fotógrafo com toda ele não tinha tempo mas mesmo assim eles tinham um neck pela coisa que eles chamam é um estante fotográfico que eles chamam de roupas freudianas que é lindo e aqui ele explicando foi na visita ao norte Fortaleza em 27 essa é um desenho dele de Mário olha que beleza de Belém do Pará essa é um postal já para Carlos Dumont mostrando os índios do grupo de índios do Amazonas esse é o cartel posto para o Drummond isto é uma lista de pesquisa no arquivo público de Paris que o Luiz Camilo fez do André de Rui é microfilmes de Portugal que ele trouxe esse é Mário no trabalho essa é a carta do Mário a Luiz Camilo em que ele no centro é o desenho que ele fez da biblioteca que aqui eu tirei e aumentei a biblioteca de São Paulo que hoje chama-se biblioteca Mário de Andrade tem a biblioteca popular um salão um salão infantil casa de cultura clube popular sempre pensando em dar alguma coisa para a população sempre pensando na sua função na função coletiva mesmo que ele tinha pensar no coletivo isso é Luiz Camilo com um amigo do Ministério das Relações Exteriores futuro embaixador mostrando os documentos que ele tinha trazido de Portugal isso é uma carta de Mário acho que falando com biblioteconomia o trabalho dele sobre biblioteconomia está inserido nos Filhos da Candinha isso é revista do Arquivo Municipal de São Paulo feito por Mário com todo o trabalho dele esse aqui é o análise da Biblioteca Nacional vou fazendo um paralelo com os documentos os códices que Luiz Camilo tinha trazido de Portugal que foi publicado nos análises da Biblioteca Nacional isso é uma carta do Mário fazendo uma doação de livro para a biblioteca de Arassatuba em São Paulo esse é o outro lado da carta isso é uma espécie de uma uma ficha uma coisa que ele fez para os programas do curso de biblioteconomia aqui embaixo está a localização do livro etc isso é uma carta corrida que o Mário escreveu para o Luiz Camilo ainda era a prefeitura do município de São Paulo e são estudos históricos bem corrigidos de Luiz Camilo esse é o Congresso da Língua Nacional Cantada que eu acho que o departamento aqui vocês são únicos porque quando eu estive a tele quando viu essa coisa ela ficou apaixonada eu dei um xerox para ela mas esse Congresso da Língua Nacional Cantada só estava no arquivo do Luiz Camilo que está aqui depois daqui no fim vocês vejam ele escreve melhormente isso era um documento oficial um convite oficial e está escrito melhormente e essa tendência do Mário eu acho que historicamente tem que ser aceita tem que ser aceita como uma tentativa dele de fazer uma linguagem brasileira que ele pode depois visto que não deu certo mas ele escreveu melhormente então isso é uma comprovação oficial de que ele usava esta linguagem como usava o si com o i etc não pode ser ouvidada essa é uma foto do Luiz Camilo em ouro preto em 39 37 eu acho entendeu é e Luiz Camilo inaugurando uma uma desculpa inaugurando que número é esse aí inaugurando 31 tá certo é uma exposições de iconografia musical esse é o Fábio da Silva Prado prefeito de São Paulo aqui essa litografia foi uma litografia do Caraça vocês veem aqui chama-se Caraça porque parece uma uma cara grande e que o Pedro Nava é o Luiz Camilo deu pro Pedro Nava e o Pedro Nava escreveu uma um texto lindíssimo sobre o Luiz Camilo olhando pra essa gravura ele tava de noite tava de madrugada ele tava sem sono ele olhou começou a olhar essa gravura e escreveu esse texto esse aqui pra vocês verem como eram parecidos esse é do Spix é do João Batista Von Spix Heisen Brasilian é também esse era do Mário e não do Luiz Camilo acervo da da biblioteca da bibliografia bibliográfica de Mário de Andrade isso aqui é o Ex Libres da Biblioteca Pública de Itabira ela foi organizada por Luiz Camilo o desenho de Cornélio Pena e por Drummond eles escreveram o Drummond escreveu artigos fizeram grandes doações pra essa biblioteca popular de Itabira depois da grande tristeza do Drummond ali atrás é o Pico do Cauê que hoje não é mais esse pico hoje é uma coisa reta aí você vê o livro e ao lado a bigorna quer dizer as duas coisas mas depois essa biblioteca se fechou foi descoberta os livros foram descoberta amontoados na prefeitura num galpão lá na prefeitura de Itabira hoje agora a biblioteca está no Centro Cultural Carlos do Monte Andrade tem uma biblioteca o nome de Luiz Camilo isso é uma anotação de Luiz Camilo sobre o arquivo pessoal isto é a página do livro da Vita Cristi do Monte Cartucho Lindolfo do século XIII traduzida para o vernáculo pelos monjes de Alcobaça e em 1937 ele trouxe de Portugal os microfilmes da edição de 1495 primeira obra impresta da língua portuguesa agora em seguida Dürer essa é a coleção Mário de Andrade Cristi em Limbo este é La Vita Nova do Dante Alighieri também pertence ao acervo bibliográfico de Mário de Andrade este aqui está aqui na fundação é uma carta do Marquês do Labradio do século XVIII Lisboa 7 de novembro de 1797 estava no arquivo Museu de Literatura mas estava na biblioteca Luiz Camilo aqui é o Mário e o Rodrigo vocês veem numa exposição de arte num lançamento mais atrás o Portinari foi a exposição tanto que nós na minha casa nós tínhamos um quadro de Portinari que foi dado pelo Portinari que era professor da UDF Portinari tinha cursos interessantíssimos era realmente uma universidade diferente que o Mário o Portinari não ia dar nada teórico ele dava coisas práticas coisas da vivência dele coisas que ele fazia e aqui também reparem esse também tanto o Mário quanto o Luiz Camilo tinham o mesmo autor o mesmo pintor dá para aumentar um pouquinho André? é Luiz Pedro de Souza Soares e é tudo sobre carnaval no Recife fica um pouco desfocado não é? um é Maracatu cabine da velha de Pernambuco essa é a que nós temos legal essa eu já demonstrei é a última ata da UDF isso é um homenagem ao professor Mário de Andrade e aos seus amigos do Congresso da Língua Nacional Cantada em 1937 aqui Mário fazendo um discurso no Centro Tramático Musical Dr. Gomes Cardim a 16 de setembro a 16 de setembro de 1942 aqui é uma reunião em 1942 uma reunião que ele chamava terceira consulta aos chanceleres americanos em 1942 e o Luiz Camilo foi responsável pela todas as documentações todos os livros que os diplomatas de todos os países que eles eram na verdade foi uma uma pré-conferência foi uma conferência mas já vendo já se percebendo que o Brasil ia entrar na guerra e que eles precisavam todos os países latino-americanos se unirem Aqui a primeira é um folheto original ao povo mineiro que foi distribuído pelo Brasil afora Aqui é o artigo do Guilherme Tell que chamava Guilherme Tell em fevereiro de 1944 pouco antes quer dizer menos de um ano antes dele morrer em que ele compara os inconfidentes mineiros aos inconfidentes da época do Guilherme Tell Esse é o artigo é a capa da revista de letrizes aliás é a capa do livro que a Tele Cona Lopes organizou com entrevistas e depoimentos de Mário Agora vocês vão ver a capa da revista Mário de Andrade Isso era uma capela lá em São Paulo que estava caindo aos pedaços São, é Ela chama São Carlos Santo Antônio Santo Antônio E o Mário quando viu isso ele ficou tão horrorizado que ele comprou e deixou para quando ele morresse ficasse para os artistas Restaurou toda e ele disse quando eu morrer deixo fez uma doação para os artistas Ele constrói uma casa paralela nesse sítio Santo Antônio e ele preserva as árvores toda a casa tem uma árvore no meio a mesa de jantar tem uma árvore no meio é maravilhosa Você passou sua infância lá? Maravilha Você conhecia essa foto? Não Ele mostrando o que tinha que ser feito Esse foi o último trabalho que ele fez que foi publicado postumamente Padre Jesuíno do Monte Carmelo que era um frade acho que carmelita eu acho na ordem do Carmo e que era pintor e o Mário de Andrade fez a introdução pesquisou durante muito tempo para conseguir mas ele não não viu isso publicado É uma pintura nitidamente brasileira feita por um brasileiro Isso aí É 20 e 56 Essa aqui Ah, tá Não, antes era um facsímile mas tudo bem Essa aqui é a a casa da Rua da Matriz O porão é aqui Eles vêm André Mostrem o porão Atrás era a garagem onde eles escondiam as coisas Agora vou mostrar Não, é a casa do Luiz Camilo Agora vou mostrar a casa do Mário Não, essa é a planta Uma planta que encontrei no lixo mas eu peguei que achei tão bonita Era feita numa espécie de um lim Essa é a casa do Mário Que era uma casa muito bonita onde ele se sentia muito feliz Casa minha Essa é a casa do Mário desenhada pela artista plástica Malena Barreto A de São Paulo na Rua Lopes Chaves E essa é da Rua da Matriz em Botafogo Essa é aquela última carta que eu acho belíssima do Mário para o Luiz Camilo E ele se escreveu a mão Muitas vezes ele escrevia a máquina mas essa aí ele escreveu a mão Então muito obrigada a todos E agora Por gentileza quem quiser perguntar alguma coisa ou acrescentar alguma coisa eu ficaria muito feliz Não, ele foi mesmo foi ser professor eu acho que ele trabalhava no IFAM com o Rodrigo Melo Franco É, porque eu acho o seguinte a casa dele era um lugar barulhentíssimo a primeira casa hoje até você vê lá uma placa era um lugar muito barulhento e depois ele foi para Santa Tereza um lugar um pouco melhor onde tem aquela igreja das carmelitas descalças é mas eu acho que talvez ele não tenha elaborado bem o grande desgosto do departamento de cultura onde ele tiver uma frustração terrível e com calor e um homem acostumado numa casa em que ele tinha uma tia ele tinha uma mãe tinha um secretário maravilhoso tinha um ambiente muito aconchegante um ambiente não sei se Eduardo quer acrescentar alguma coisa a isso mas eu acredito que deve ser uma confluência de fatores que fizeram a sua depressão piorar né Eduardo e outra coisa ele começou a beber muito aqui ele já gostava de beber mas toda essa geração não mas todos eles fumavam todos eles bebiam isso é faz parte da geração aliás de muitas gerações mas enfim mas eu acho que ele piorou porque ele ia ali para o amarelo um bar que tinha ali perto e ficava bebendo muito devia sentir muita saudade eu acho não sei ele tinha uma vida muito organizada muito organizada e também o Rio não é uma cidade que leve muito aos estudos né você precisa de fazer uma força de vontade ter uma força de vontade muito grande eu queria perguntar Maria Luísa então vou primeiro dar parabéns pela sua exposição obrigada mas é você é pesquisadora e também filha eu sempre tive curiosidade de saber o quanto isso essa proximidade ajudou no seu trabalho na sua pesquisa ou quando isso trabalhou